Bebinho, bebinho, com o whisky na mão Bebinho, bebinho, você tá bem se doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Ô lindo mundo girar E eu sou pegadão já dá Mas hoje eu tenho uma certeza que não volto pra casa Falei mulher pra ela não esperar Eu tô bebendo, eu tô curtindo, eu tô com a mulherada Tô na riqueza de um whisky pra lá Eu tô afim de molequeira, tô afim de passaria Eu vou zoar a derraiar o dia, seu garçom Fecho o copo, mas deixo de ler o dia Derramo o whisky aqui dentro da bacinha Bebinho, bebinho, com o whisky na mão Bebinho, bebinho, você tá bem se doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, bebinho, tô bem com o mundo Bebinho, bebinho, com o whisky na mão Bebinho, bebinho, você camisa doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, bebinho, tô vendo o mundo girar Eu tô vendo o mundo girar Mas hoje eu tenho uma certeza que não volto pra casa Falei mulher pra ela não esperar Tô bebendo, eu tô curtindo, eu tô com a mulherada Tô na riqueza de um whisky pra lá Eu tô afim de molequeira, tô afim de passaria Eu vou no bar a derraiar o dia, seu garçom Fecho o copo, mas deixo de ler o dia Derramo o whisky aqui dentro da bacinha Bebinho, bebinho, com o whisky na mão Bebinho, bebinho, bebinho Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, 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 tô vendo o mundo girar Bebinho, bebinho, com o whisky na mão Bebinho, bebinho, você camisa doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, 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 eu tô vendo o mundo girar Eu tô vendo o mundo girar, papai Mas hoje eu tenho uma certeza que não vou pra casa Falei mulher pra ela, não espera Eu tô bebendo, eu tô curtindo, eu tô com a mulherada Tô na riqueza, eu tenho um uísque pra lá Eu tô afim de molequeira, eu tô afim de baixaria Eu vou silvário até raiar em dias Eu quero só encher o copo, mas deixa eu lhe undriar Derramo uísque aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho Bebinho, bebinho Bebinho, bebinho Todo mundo girar Bebinho, bebinho Com uísque na mão Bebinho, bebinho Sem cabeça do gão Bebinho, bebinho O meu nome será Bebinho, bebinho Tô vendo o mundo girar Pegada, ousada As definições de vírus foram atualizadas Hehehehe Bebinho... Bebinho, bebinho...